A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia executou entre os dias 1 e 4 de abril a Operação Semana Santa 2021, mesmo com o aumento do fluxo de veículos em comparação ao mesmo período do ano passado, apontam considerável diminuição no número de acidentes. Durante a operação, 2.280 pessoas e 1.731 veículos foram fiscalizados, representando um aumento de 72% e 73%, respectivamente, em relação ao ano anterior. Os números de trânsito diminuíram bastante também, algo a ser comemorado tanto pela polícia quanto pela população. A quantidade de acidentes diminuiu em 50%. No último feriado foram 14 e no feriado de Páscoa desse ano, em 2021, foram 7 acidentes. A diminuição de pessoas feridas também foi expressiva. 11 pessoas saíram feridas no feriado do ano passado, em decorrência de acidentes de trânsito, e esse ano houve 3 pessoas feridas. E no feriado desse ano, houve um óbito, um ciclista se envolveu em um acidente no domingo, no município de Vilhena. Entre as infrações cometidas estão a alcoolemia, 13 casos, aumento de 117%. O não uso de cinto de segurança, 177 flagrantes, aumento de 177%. E a não utilização dos dispositivos de transporte de crianças, 33 infrações, acréscimo em 120%. Mais de mil autos de infração. Houve um aumento de 13% se comparado aos números do ano passado. Desses autos de infração, cada gente registrar que uso de cinto de segurança, cadeirinha e alcoolemia tiveram um aumento superior a 100% se comparado ao mesmo período do ano passado. E um dado positivo, muito importante, foi a diminuição do número de autos de infração referentes à ultrapassagem em local proibido. Houve uma diminuição de quase 50%. E por que isso é bom? Mostra que a Polícia Rodoviária Federal está colocando as suas viaturas nos locais corretos, nos locais onde existe maior incidência desse tipo de infração, que causa acidentes gravíssimos e com óbitos também. E mostra que a população está apreendendo e diminuindo esse tipo de infração, que é muito perigoso. O alto de infração à multa é muito caro, porque o dano social é expressivo. Precisando da Polícia Rodoviária Federal, nosso número de urgência e emergência é o 191. E entre em contato conosco também nas redes sociais por PRFRO.